A quadrilha inclui o samba na dança. E também teatro, narrando um casamento como se fosse futebol. Mas foi com o forró que o grupo empolgou os presentes. Música Inclusive os dançarinos da quadrilha queriam se apresentar depois da cidade de Bodó. Não vai esperar começar não para dançar forró? Não, tem que adiantar. É o aquecimento? É o aquecimento. A quadrilha Petxelita mostrou energia. Música No show dele o improviso faz parte. O poeta cresceu na cidade de Jardim do Ceridó, onde viveu até os 19 anos de sua vida. Para ele, voltar à região é sempre um prazer. É indescritível, né? Muito bom. Plateia, massa cheia. Realmente muito bom. Quem gosta do bom forró também gosta de vê-lo por aqui. A gente às vezes sente saudade de um bom forró. O forró de antigamente é bem melhor. Boa música não faltou. E melhor ainda, boa música de artistas locais. Primeiro com o forró da gente, a nova banda da dupla Parcele Paulinho. Música E em seguida, com o cantor e sanfoneiro Adelange. Música Uma noite de Pé de Serra incomparável. O Pé de Serra é maravilhoso. Só tem aqui. Só tem aqui o seu Pé de Serra. Deixa eu fazer parte dos seus planos Vai consertar o engano É que eu tô Eu quero viver mais uns 100 anos Pra que parar o bando Pé de Serra é maravilhoso.